Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando o pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Oi, o meu nome é Júlio e vocês vão conhecer um pouco da minha vida. A minha vida é baseada em histórias reais, ok? Então de hoje em diante vocês vão passar a conhecer a minha vida, meu dia a dia e o que eu gosto de fazer. E essa é a comunidade onde eu moro, aqui no Brasil. E eu pretendo um dia sair daqui e ser alguém na vida. Eu gosto de estudar, gosto bastante, mas o meu hobby preferido é o parkour. Ai, velho, eu não acredito nisso. Minha mãe ali reclamando com minhas tias ali no sofá, que tá acabando as coisas na dispensa. Eu vou ter que pedir um adiantamento pra Maquina Pai e da Organização Parkour. Ela tá entregando aí um pouco de dinheiro pra mim, porque até agora eu não vi nenhum dinheiro. Vai ter quem que é aquele povo ali. Eita, nós. Alô, Júlio. Oi, Oi, Maquina Pai, pode dizer. Júlio, hoje você vai fazer um dos testes mais difíceis. E hoje eu vou fazer o pagamento pra você se você passar, Júlio. Ah, tá ok, Maquina Pai. Mas como que eu vou fazer esse teste? Eu vi uma moto voadora ali parada. Isso, esse é um dos melhores pilotos da Organização Parkour. Vai lá que ele vai te explicar o que você vai ter que fazer. Sem mais o que falar. Tá ok. Nossa, deixa eu pular lá. Ei, Júlio, Júlio. Oi, oi. Boa tarde. O negócio é o seguinte, cara. A gente vai ter que bater duas corridas, tá ligado? Duas corridas mescladas. O que seria mesclada? Seria uma corrida terrestre e uma corrida aérea. Alguma dúvida? A minha dúvida é a seguinte. Qual o meio de transporte que eu vou dessa vez? A Organização Parkour. Tá vendo esse carro voador aí? Tô vendo. Então. Ele vai ser seu meio de transporte. Tá ok, então. Eu vou com ele aqui, então. Deixa eu entrar. Me ajeitar aqui. E como que vai? É nessa pista que mesmo que a gente vai postar a corrida ou é em outro lugar? É por aqui mesmo. É só seguir reto, virar à esquerda e seguir toda a vida. Tá bom, então. Então... E aí, tá pronto? Tô pronto. Nossa, que denso. Quer dar largada? Vai. Um. Dois. Três. Caramba, foi, foi, foi. Eita, mano. Corre mais. Eita, velho. Ele virou pra onde? Cadê ele? Eu vou te pegar, Júlio. Eu vou te pegar. Ele tá pra trás. Ele tá pra trás. Caraca, deixa eu ligar meu GPS. Que carro da hora. Ele tá atrás de mim, logo atrás de mim. Júlio, tá me escutando no rádio? Tô, tô te escutando. Eu vou te pegar, Júlio. Você está na frente, Júlio. Vou... Eu vou ganhar. Eu preciso desse dinheiro. Não vai não, Júlio. Eu preciso desse dinheiro. Preciso ajudar minha mãe. Posso estar muito longe. E eu vou te pegar, viu, Júlio. Vitor, nós. Nossa, velho. Esse cara é tudo de uma alma. Nessa hora, você vai morar. Eu não achei nem um banhozinho, tá vendo? Vitor, nós. Você não viu nada, Júlio. Vitor, nós. É desse trajeto aqui mesmo. Que tá mostrando o mapa. A gente... Vambora. Não fique feliz, não. Não fique feliz, não, que eu tô chegando. E eles não falam o nome dos membros, cara. Você pode ter que ser preta essa organização, velho. Caraca. Eita, meu irmão. Tá chegando a minha chegada. Tá chegando. Júlio. Sim, máquina parque. Para esse veículo assim que chegar na barragem. Ok. Sim, senhor. Cheguei, ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, máquina parque. Quem disse que você ganhou, agora é a corrida no alto. Aqui na barragem não tem mais como ir pelo terra. Então vocês vão por cima ali daquela água. Se cair, você já sabe, o seu fim vai ser trágico. Agora sim, Júlio. Agora sim, vamos separar os homens das crianças. Agora é pelo alto, cara. Eu nem sei como que mexe. Agora é aérea. Tô tenso, cara. Pois é, Júlio. Eu ganhei uma. Mas se você ganhar essa aqui, vai dar problema, cara. Mas ele não falou nada em questão de empate, a máquina pai? Pois é. A máquina pai, cara, ela explicou o básico. E com o básico você vai ter que se virar. Meu Deus do céu. E aí, agora eu conto. Posso começar, Júlio? Beleza. Vamos subir primeiro o veículo. O que você acha? Pode ser. Então, beleza. Eita, mas ele já foi, velho. Caraca. Peraí, eu tô voltando. Caraca. Eu só fui só testar os motores da minha moto. Tá ok, tá ok. Eu vou te esperar aqui. Cara, faz tempo que você tá nessa organização para a CUR, cara? Já faz alguns anos, Júlio. E esse caminho não tem volta mais, né? Exatamente, cara. Você entrou aqui, você não sai daqui vivo mais, não. Só sai daqui morto, cara. Entendi como que funciona. Então vamos subir nossas máquinas aqui, então, para começar, então, esse último teste da máquina pai. Bora. Velho do céu. Cadê ele? Será que ele ficou mais alto que eu? Vem, vem. Mais um pouco. Mais um pouco. Uau. Sobe mais um pouco. Sobe de mais uma moto. Vamos no 3? Isso. No 3. Tá bom, então. Vambora. 1, 2, 3. Bora. Tô ganhando, tô ganhando, hein? Cadê ele? Cadê ele? Vixe, ele tá aqui. Nossa, ele passou na minha frente. Ai! Nossa, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Cara, eu não sei nadar, não sei nadar. Pega aqui no meu braço, velho. Pega aqui no meu esco... Cara, valeu. Cadê ele? Cara, você salvou minha vida, cara. Segura aqui, velho. Segura aqui. Tô segurando. Vambora, vambora. Vambora na frente, ó. Consegue? Cara, você salvou minha vida. O salvador explodiu e agora, mano? Cara... Eu acho que mais dois ia se dar mal aqui na terra e ia querer matar mais dois agora, hein? Eu não sei, cara. Eu quase morri, cara. Engoli água pra caramba. Você tem os poderes também de pular? Não, meu poder é outro, Júlio. Não deu os poderes ainda pra você? Não. Agora, eu vou ter que salvar você. Pula comigo. Não, Júlio. Pode ir, pode ir, Júlio. Vá. Vá antes que ele tente ferrar nós dois, cara. Se salva. Eu vou esperar que você fique em cima, velho. Eu vou esperar você aqui em cima. Caramba. Tô tentando subir, tô tentando subir. Eu não quero te ajudar. Sobe, sobe, sobe então. Sobe, então. Consegui, consegui. Consegui, consegui subir, Júlio. Cadê você? Ainda tô com o capacete, o capacete ficou preso. Ah, graças a Deus, consegui tirar. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Vem embora, vambora, vambora. Vem, 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 vem. Ai. Ainda engoli água pra caramba, cara. Caraca, velho. Ainda tô com falta de ar. Calma, 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 calma. E aí perdeu todo o contato com a máquina pai, velho. E agora? E agora? Acho que não vai conseguir mais... Eu não sei, cara. E não sei o que vai acontecer agora. Agora eu tô sem casa, sem... Sem dinheiro, sem como comprar as despesas pra minha mãe. Tô num... Nossa, cara, nem sei o que eu faço, mano. Cara, cara, calma, 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 calma. Tô desesperado? Calma, 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 calma. Deixa eu falar, calma, calma. Eu tenho um dinheiro guardado, cara. Já que você me salvou minha vida, mano. Eu te dou esse dinheiro, mano. Eu te dou. Você salvou minha vida, cara. Você salvou o que eu tenho de mais precioso no mundo. Minha vida. Eu te dou esse dinheiro que eu tenho guardado e você segura a onda da sua casa, demorou? Demorou. Então vamos ali pra frente, ali na barragem, ali. Aí dali a gente vê o que vai acontecer, cara. Vem, vem, vem. Vambora, vambora. Tô indo, tô indo. Vambora. Vem, vem, vem. Vai. Vai, 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 vai. Que gritaria é essa? Que gritaria é essa, cara? Caraca, mano. O que é aquilo lá? O que é isso, velho? Isso, esconde aí, isso, esconde aí. Deixa eu ver pela grade aqui da usina. Vem, 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 vem. Tá, limpa a barra aqui. O que é aquilo lá? Tem uns caras correndo lá, ô. Eu não sei seu nome, cara, ainda. Você não falou seu nome. Cara, meu nome é Rafa, cara. Tá bom, Rafa. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô um pouco cansado. Ai. Caraca, velho. Tô dando falta. Tem uns malucos aqui correndo. Que que é isso, mano? Caramba. Caraca, velho. Deve ser a máquina pai que mandou eles pra matar a gente, cara. Não sei. Será, velho? Será? Vamos esconder atrás desse container aqui, ó. Vamos esconder atrás desse container aqui, ó. Eu vou te passar, cara. Eu vou tentar passar um pouco do poder meu pra você, cara. Vem aqui, vem aqui. Já tô aqui do seu lado. Um, dois. Conseguiu, velho? Conseguiu pegar o poder? Pronto, cara. Consegui. Eu acho que eu consegui. Pera, eu vou fazer um teste. Caramba, eu consegui, cara. Cara, eu tô pulando alto pra caramba. Cuidado, cuidado. Deixa eu olhar, deixa eu olhar pra ver se não tá vendo ninguém. Por enquanto, vem, 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 vem. Que tá limpo, vem aqui, tá limpo, Rafa. Vem, 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 cara. Bora, 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 bora. Corre pra você ver, cara. Olha como você vai correr. Caramba, eu tô correndo pra caramba, mano. Que isso, cara? Eu virei uma espécie de X-Main. Isso é louco. Ai, caramba, eu tô atirando, tô atirando na gente. Ai, ai. Pula, 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 pula. Vem, 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 vem. Pula na minha frente, Rafa. Pula, 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 pula. Eu não tenho mais experiência com poder, isso. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Vai pra direção dos morros ali, pro lado esquerdo. Boa, Rafa. Boa, boa, boa. Bora, bora. Vou te esperar ali de cima. Ah, eles estão lá em cima, mano, do morro. Caramba, velho. Cuidado, cuidado. Tô correndo, tô correndo. Tô descendo o morro. Vamos descer o morro, velho. Eles estão aqui em cima do morro. Tô descendo. Bora, bora. Segue a trilha, segue a trilha. Eu tô por cima do morro. Cadê você? Tô aqui embaixo, vou subir. Tô vendo você aqui de cima. Vou subir, vou subir, subir. Tô subindo na sua direção. Pronto. Vambora, vambora, vambora. Só me acompanha, só me acompanha, Rafa. Tô te acompanhando. Bora, bora, bora. Caraca, velho. Caramba, cara. Isso é muito divertido, cara. Que foda, velho. Caraca. Lightness strikes by my window. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way. I saw a fever. I know. Transcrição e Legendas Pedro Negri